Minutos em Brasília Muito bem, intervalo de jogo aqui no futebol da CBN O Fluminense vai vencendo o Flamengo 1 a 0 O gol do Rafael Moura Já já o comentário do Alvaro Oliveira Filho Tarde de chuva no Rio, trânsito complicado na cidade, nas estradas Na volta do feriado E o bom jornalismo da CBN com informações de Poliana Bretas Boa tarde Poliana Boa tarde Marcos Olha, chave muito forte, uma chuva acompanhada de raio trovoada Na zona sul, zona norte e zona oeste da cidade Pancadas de chuva nessa hora em Batacogo, Santa Tereza Glória também no Flamengo O piqueta da energia no dia Na saída do túnel Santa Bárbara No sentido Catumbi E também faltou luz em Santa Tereza Chuva forte na Barra, Avenida Embaixador Avelardo Bueno Já convulsões d'água na altura do Parque Equático Maria Lenk Motoristas enfrentam retenções no local Problemas também na pista central da Avenida das Américas Próximo ao número 2015